Gente, mais um diarinho de mãe. Hoje vou contar pra vocês duas coisinhas. Uma, cortar a unha da Angelina. Eu corto com uma tesourinha pequenininha, aquelas tesourinhas pequenininhas que a gente tem, sabe? De meio de maquiagem. Então, essa tesourinha. E eu tenho essa lixinha aqui, ó, que eu ganhei na maternidade. Ela usa até hoje. Eu só corto a unha dela quando ela dorme, porque eu morro de medo de cortar com ela acordada, tá? A unha do pé, inclusive, eu cortei duas vezes. A unha tá com quatro meses já. Eu cortei duas vezes na vida dela. Então, imagina como não tava a última vez que eu cortei. Ficou com a afliçãozinha. Mas, enfim, mas é isso. Corto, dá a aflição no começo, mas agora eu já tô cortando super numa boa, tá? Demorei dois meses quase pra falar. Agora é natural pra mim cortar a unha dela. Outra coisa importante. Muita gente me pergunta se eu usei absorvente pro seio, porque quando vaza leite. Não usei. O que minha mãe me deu a dica, desde que a Angelina nasceu, foi de usar essas fraldinhas, ó. Tá vendo? É aquelas fraldinhas normais de boquinha de criança, tá? Você pode pegar aquela fralda cremer grande, cortar em quatro e fazer uma fraldinha dessa. Aí, o que eu faço? Eu dobro e ponho no peito. Quando eu tava com muito fluxo, o que eu fazia? Eu coloco fluxo, parece menstruação, mas não é, tá? Quando eu tava com muito leite, o que eu fazia? Eu pegava a fraldinha grande, dobrava ela e colocava no seio, tá? Por quê? Porque aqui a gente sente que tá molhado. Ficou molhado, eu trocava, entendeu? Ah, seca super rápido no varal, você lava em um instante, ia passar uma aguinha e tá ótimo. Eu não gosto muito de absorvente, porque você não sente que tá molhado. Aí fica aquele úmido. E aí, eu acho que pode dar problema de, sei lá, tem gente que teve candidíase no seio, enfim, não gosto, tá? Então, só pra vocês saberem, eu uso essas fraldinhas mesmo, de boca. Eu, Angelina, a gente divide, porque é de boca minha e dela, é de boca do meu peito e é de boca pra boquinha dela. Então, às vezes eu tiro do peito, já limpo ela e tá tudo certo. O leite é um só, a gente é uma coisa só, tá? O que mais que tem de curiosidade? Ah, roupa! Gente, pra sair, eu tenho duas, três roupas que eu saio ultimamente. Não é mais que isso, tá? Porque tem que ser fácil pra Angelina mamar. Eu não voltei ainda no meu corpo, que era antes, então nem tudo serve. É, camisas que eu tinha, não fecho o botão por causa do seio que aumentou. Então, eu tenho três roupas pra sair e o resto, eu uso roupa de casa. Eu tenho sutiã de amamentação, que é super legal, é. Mas, eu uso só quando eu saio. Em casa, eu uso top, que é muito mais fácil pra amamentar, é muito mais fácil pra mim, é muito mais fácil pra ela, é muito mais fácil pra todo mundo, tá? Isso são coisas que acontecem comigo, tá bom? Aí, cada um aí, vê como é mais fácil na sua rotina, tá bom? Roupinhas dela, putz, perdeu um monte já. Agora, o que que eu fiz? Eu tô doando, tem uma casa que minha mãe leva, que é a casa materna, acho que é. Não me lembro o nome direito. Mas, é uma casa que são de pessoas que realmente não tem nada. Aí, eu dou tudo pra lá, tá? Porque, assim, tem, às vezes, assim, óbvio, eu herdei muita coisa dos meus sobrinhos. Mas, graças a Deus, Angelina veio com tanta fartura, e ela já ganhou tanta coisa desde que nasceu, que eu acho que eu tenho que devolver isso pro universo, entendeu? Então, eu tô doando pras pessoas coisas que a Angelina ganhou também, que eu acho isso muito legal, tá bom? Quando eu compro roupinha pra ela, eu sempre compro maior. Então, por exemplo, agora ela usa M. O que que eu faço? Eu compro G, porque assim dura mais tempo, tá? Ah, não é pão durice, gente. É porque eu acho que é um absurdo a gente ficar gastando tanto dinheiro, sendo que a gente pode economizar, e não é pelo dinheiro, é pelo gasto, consumo de água pra cada roupa, né, filha? Tudo isso conta. Então, quanto menos a gente consome, mais bem a gente faz pro planeta. E não é pra mim, não, tá? É pra essa geração aqui, tá bom? Um beijinho, até a próxima semana, com mais um videozinho pra vocês. Tchau, tchau, tchau.